No vídeo de hoje estaremos imitando uma receta que encontramos por internet. O vídeo a continuação. Que? Se tu pana te manda esforço porque querem que veas um... Tutorial de como preparar um exquisito pan com pan. Comencemos. Os ingredientes são meio pan, e um pan inteiro. Agora partimos é o pan por la metade. Cuidado com o cochilo para que não se cortemos panas. Luego lhe agregamos é o pan. E listo. E já temos nosso delicioso e exquisito pan. Choo. Agora vim a escravar. Não me tire. E listo. Se quedaria. E aí